Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam super bem. Pra você que não me conhece e chegou por esses dias aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Janaína e esse é meu canal Casado aos 20, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gente montando o nosso rack novo, o nosso painel. Eu espero que vocês gostem bastante, a gente tá super empolgado. Então eu vou mostrar aí o passo a passo de cada montagem, tá? Tanto do rack quanto do painel e eu espero que vocês gostem bastante. E a gente tá louca pra ver o resultado final. Então, sem mais enrolação, meus amores, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meus amores, vocês estão preparados para ver a mudança que ficou nessa sala? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bem reta no próprio painel. Gente, vai ficar a coisa mais linda. Passamos ontem um pouquinho da noite, um pouquinho da madrugada, montando o rack, mas a gente achou que ficou lindo demais. Era por volta de uma hora da manhã, a gente foi dormir. Mas, gente, ficou lindo, 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 gente. Eu amei. Olha essa visão, gente. Nossa, que incrível. Ficou muito legal. Olha só. Vou sentar aqui no sofá pra vocês verem. Uau. Gostamos demais. Só falta o painel. Aí com o painel vai ficar super legal, né? A mesa tá aqui, né? O sofá tá aqui, a Lana tá deitada. Nossa, gente, eu amei. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra mim saber o que vocês estão achando, né? Eu só preciso levar essa cortina pra ela ficar ainda mais branquinha, mas vai ficar tudo muito bonito. E precisamos trocar o sofá também, né, gente? Porque esse sofá não dá mais. Mas, uau, gente, tá muito legal. E aí, quando a gente for montar o painel, eu mostro aqui pra vocês tudinho, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí, meus amores estão preparados para ver o resultado da nossa sala, de como ficou essa pequena redecoração. Então, surpresa. E a câmera desfocou. Gente, olha o que compramos para colocar na nossa sala. Deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês. Olha que coisa mais linda que ficou aqui na nossa sala. Gente do céu. Eu estou amando o resultado da nossa sala. Claro que a gente vai trocar o sofá, vai tirar esse quadro aqui, vai colocar três quadros, né? Dois brancos e um preto no meio. Gente, vai ficar lindo. Tem a cortina para a gente cortar um pouco a barra, mas olha que lindo. esse painel ficou aqui na nossa sala. Gente, eu estou amando. A Luna está aqui, olha. Não sei o que a gente vai fazer com esses nichos, não sei se eu vou deixar, se eu vou tirar. Se vocês têm sugestão para dar para a gente, a gente super recebe, tá? A mesa também a gente vai trocar. Então, assim, tudo aos poucos. Mas, de momento, a gente já está mega apaixonados nessa redecoração aqui. né? E nesse painel que ficou incrível aqui, gente. Olha que lindeza. Nossa, ficou muito legal e parece que ampliou a sala, né? Uma visão mais clara para vocês. Ai, gente, eu estou amando. E olha que o ambiente ficou até um pouquinho mais claro, né? Nossa, eu estou amando. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante de ter acompanhado cada montagem aqui, tanto do rack quanto do painel, né? Espero de verdade que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí um pouquinho da reforma da sala. Ainda não terminou e aos poucos o que a gente for mudando eu vou mostrando nos vlogs para vocês, tá bom? Mas, é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!